E aí pessoal, vamos agora então dar início a nossa modelagem. Eu vou fazer algumas observações. Eu disse para vocês que se comparado às demais partes, as quais nós já modelamos, a boca apresenta um grau de dificuldade maior, ao meu ver. De repente para vocês não seja, seja até mais fácil. É importante salientar o seguinte, existem formas e formas de você modelar a boca ou qualquer parte do corpo. Portanto é importante que vocês façam um estudo, uma pesquisa, observando outras formas. Mas basta recorrer ao YouTube, onde tem vários tutoriais. Então eu sugiro que vocês assistam outros vídeos. Não quero dizer que essa é a forma exata e correta de se modelar uma boca. Então o importante é você escolher a informação em outros vídeos e juntamente com o que vocês vão aprender aqui, fazer um bem bolado aí e utilizarem todo esse conhecimento da melhor forma possível. Ou então seguir o passo a passo de acordo com o que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Bom, vamos lá. Tenho aqui uma referência tridimensional. Vocês podem observar. Ó, lateralmente, não é? Frontalmente. O volume do queixo aqui aparecendo o início do volume do queixo. Lábio inferior, superior. Filtro, né? Ângulos orais, ou seja, o canto da boca. As partes que compõem a boca. Tá bom? E nós vamos ter que destacar isso tudo aqui. Como eu disse, ó, a boca, ó, ela tem um formato mais curvo, que nem uma linha curva aqui, que se destaca. Por isso, eu fiz essa base curva, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa, tá certo? Nós utilizaremos aquelas mesmas ferramentas. As duas que nós desenvolvemos, ó, fizemos, né? Ó. Vamos usar muito essa ferramenta aqui hoje, tá? O pincel pra acabamento, né, ó. Pincel pra acabamento. A esponja. Não é? E, imprescindível, que vocês tenham um compasso. Pode ser um compasso comum, né? Esse aqui eu transformei num compasso transferidor. Então, o que nós vamos fazer de início? Bom, primeira coisa. Como eu tenho a referência tridimensional aqui, eu vou recorrer a algumas medidas baseadas nessa referência. Como vocês não têm uma referência tridimensional como essa, vocês vão ter que recorrer à boca de vocês. Eu acho que é o mais fácil, tá? Inclusive, vocês podem até trabalhar com um espelho na frente de vocês, onde vocês possam observar o desenho da boca de vocês, tá certo? E detalhes, né? Eu vou recorrer à minha referência tridimensional. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas medidas básicas. A primeira delas vai ser... Ó, desculpa se fizer sombra aí, porque não tem jeito, tá? Eu vou pegar de ângulo a ângulo oral, ou seja, de canto a canto da boca, ó. Vou pegar essa medida de canto a canto da boca e transfiro para a minha base. Certo? Em seguida, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. E eu vou representar o que seria a linha de união entre o lábio superior e o lábio inferior. Então, eu vou colocar um pouquinho... Um pouquinho acima da região central. Tá? Criei uma linha aqui. E vou criar uma outra linha, o mais centralizada possível. Aqui. Essa linha aqui, ela vai representar a posição do filtro, né? Que nada mais é do que essa... Essa pequena cavidade aqui. Tá certo? Legal. Em seguida... Como eu disse, a gente vai usar muito essa ferramenta hoje. Vamos usar essa ferramenta aqui, ó. Eu vou pegar essa... Essa parte maior aqui. Vou posicioná-la, ó. Bem no cantinho. Vou virar ela um pouquinho para cima. E vou começar a levar uma quantidade razoável de massa, ó. O objetivo é você representar mais ou menos o desenho do lábio superior. Tá? O mesmo eu faço com o lado esquerdo. Ou seja, fica a nossa direita. Nada... Não precisa ser nada muito certinho, não. Tá? A gente está só iniciando um... O que seria o esboço, né? Para depois a gente detalhar. Então, eu lembrei... Mais ou menos esse desenho do lábio superior. A partir daí... Desculpa. A partir daí... Eu vou fazer o seguinte. O cantinho aqui, ó. O cantinho... Eu vou tirar um pouco do material. Observem bem a posição da ferramenta. Eu vou tirar uma quantidade de material do canto da boca. De ambos os lados, ó. Certo? Em seguida... Vou pegar uma pequena quantidade. Muito pequena. Não precisa ser uma quantidade grande. Vou pegar uma quantidade como essa aqui, ó. E vou modelar algo que lembre mais ou menos o formato de um... Vai de um charuto. Com as extremidades um pouco mais fininhas. Venho nessa região aqui, ó. Na parte de baixo, para representar... O lábio inferior. Fixo essa massa... Nessa região... E com a ferramenta... Eu melhoro esse aspecto. Não só fixando um pouco mais ela, como modelando. E dando uma forma mais agradável... Aos olhos para essa região. E isso tudo vai ser muito bem trabalhado depois. Lembrando que vocês podem usar esse cavalete da forma que quiserem, tá? Vou segurando... Ou com ele deitado. Eu acho melhor trabalhar assim. Ok. Fizemos. E destacamos o volume para o lábio inferior. Tá? Agora eu vou dar uma paradinha. Porque já está dando os 10 minutos aqui. E no próximo vídeo... Nós vamos... Dar volume para o lábio superior. E fazer alguns outros detalhes. Ok? Então aguardem.